Você pode realizar um desejo, meu? Sim, desejo sim. Cara, simula que você está assaltando o Michel, na vida real. Tipo, o Michel, você está precisando assaltar, e o Michel está passando ali vacilando. Assalta o Michel! E aí? Estou com uma pistola aqui, passa o seu celular. Rápido, rápido, rápido. Sem se converso, não olha para o lado. Olha, olha normal. Estou com a pistola. Vou atirar. Cara normal. Me passa, celular. Eu não vou passar, não está me convencendo. Eu não passo. Eu vou atirar. Você não vai atirar, velho. Vou. Eu sei que você não vai. Vou. Cadê sua mãe, menino? É, não deu certo não, Gal. É isso, mano. Obrigado, viu, Liminha. NT, Liminha. NT.